Oi galera, eu tô aqui na minha mesa de estudo, vou fazer uma introdução bem rápida porque eu esqueci de começar a gravar e a minha prova já começou, agora são 5h15 e a minha prova começou 4h50 então eu tô correndo aqui, o professor fez uma prova de 20 questões eu vou fazer um vlog bem realzão fazendo uma prova EAD mesmo eu vou mostrar já já pra vocês como é minha prova e eu tô aqui ó, com esse mapa mental que eu fiz, esses aqui meu tablet e eu, pra manter o controle, eu faço esse levantamento aqui eu boto todas as questões e vou colocando as alternativas que eu acho que é mas tá, deixa eu mostrar pra vocês como é minha prova a minha prova é mais ou menos assim ó, tem todas as questões aqui e a gente marca as opções, né enfim, eu já fiz algumas, como eu disse, eu tô tentando fazer o máximo, o máximo sem pesquisar eu sempre faço isso nas minhas provas sem cola mesmo, porque não adianta nada colar agora porque depois eu me lasco e aqui ó, tem todas as questões que tem na prova aqui é pra finalizar a prova e tem um reloginho em algum lugar que eu não sei exatamente onde é que fica, deixa eu ver se é aqui não, tinha um reloginho em algum lugar aqui que mostra o tempo que falta não sei onde é que ele tá, mas tem um reloginho enfim, eu vou continuar fazendo aqui a prova e já já volto pra falar com vocês porque senão eu vou perder tempo e não vou conseguir finalizar a prova meu medo maior de fazer esse vídeo hoje é eu perder a concentração mas eu espero que dê tudo certo se eu começar a perder a concentração demais eu vou desligar vocês é isso aí tá, mas eu vou correr aqui porque são 20 questões e o tempo é curto gente essa prova não tá fácil o professor pegou pesado porque algumas pessoas algumas não a maioria das pessoas colaram na última prova então muita gente tirou 10 e aí ele ficou com raiva da gente e decidiu botar pesado dessa eu acho que essa é a última prova nossa não tenho certeza hora de pegar meus mapas mentais eu juro que eu não faço isso pra colar gente, mas é porque às vezes é necessário só pra lembrar a questão diz assim se um passageiro se o aeromo... se o comissário de bordo fala que ele é jovem, bonito, orgulhoso e é um poderoso americano e o passageiro ele diz que é apenas um brasileiro e a gente quer saber qual é o crime se é injúria ou não eu não lembro, eu tenho quase certeza que é injúria mas eu não lembro, por isso que eu tô pegando aqui quem é do direito vai me entender quem não é vai achar que a gente é doido mas enfim já tem quase meia hora de prova eu só fiz oito questões dá pra ver essa alergia aqui no meu olho? eu usei um rímel que tá vencido olha como ficou gente, isso é muito perigoso muito cuidado com essas coisas eu tô começando a ficar um pouco desesperada porque falta menos de uma hora pra acabar a prova e eu só fiz as outras questões até agora realmente é um pouco complicado ai, eu tô com muito medo de receber outra nota baixa mas eu não vou colar meu celular parou de gravar no meio do negócio, véi meu Deus do céu faltam 10 minutos mano, faltam 10 minutos e tenho que fazer ainda 1, 2, 3, 4 questões será que vão ser as 4 que eu vou chutar? não sei, talvez gente, faltam 5 minutos então eu vou começar a conferir pra ver se as outras estão certas marcadas certinhas aqui porque caso o portal feche aí pelo menos eu vou responder as outras certas, né? então eu vou corrigir e caso feche por agora eu vou ter que deixar 1, 2, 3 questões abertas sem resposta vamos lá gente, falta 1 minuto ai meu Deus eu não sei o que marcar gente, gente socorro, socorro, socorro vai fechar certeza que vai fechar vai fechar, vai fechar, vai fechar fechou galera, eu tô aqui conversando com meus colegas eu tirei 7 eu vou mostrar aqui pra vocês a nota eu fiquei feliz a média da minha faculdade é 7 então, tipo, eu fiquei na rapa mas eu fiz essa prova com muita paciência um pouco de nervosismo, talvez e ela não tava fácil mas eu tô feliz estou de férias de penal graças a Deus terminei o semestre de penal e deixa eu mostrar aqui pra vocês a nota que eu tirei e quanto tempo eu fiz queria poder dizer que estou de férias de verdade mas não estou tem muita coisa pra fazer ainda na faculdade só que assim todo mundo sabe quando você termina uma matéria já é um alívio tão grande af, é muito bom até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti